Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi do Estúdio Izmi e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, hoje eu não fiz muita coisa e não tenho tanta coisa programada pra fazer hoje, tá? Eu deveria ter vindo antes, mas hoje eu dei uma geral na minha casa. Então, eu não fiquei aqui a partir da manhã, só vim agora. E aí, gente, simplesmente uma cliente minha pediu... A mesma cliente daquele adesivo que deu problema, sabe? Que eu tive que cortar pilar no dourado, que o adesivo no branco não deu certo. Ela me pediu, começo da semana, um orçamento de um adesivo no dourado, um adesivo grande de 40cm, escrito o nome. E aí, eu passei o valor pra ela, ela me deu ok. E aí, pra mim, ok. Você pergunta o orçamento, ela me deu ok. Tipo assim, tal valor, ok. E aí, agora ela acabou de me mandar mensagem perguntando se eu já cortei. Gente, eu não cortei, porque eu achei que ela só queria saber o valor, que ela não ia fazer, entendeu? E aí, no final, a minha sorte é a adesivo de balão, é bem rápido de fazer. Então, eu mandei pra ela um quadradinho, assim, numerado. Um nomezinho que ela quer, com fontes diferentes pra ela escolher, porque ela queria uma fonte mais delicada, sabe? Então, as letras que normalmente eu costumo liberar, não ia dar certo. Então, ela escolheu. Ela acabou de me responder aqui. Eu vou colocar ali pra cortar, já rapidinho, pra ela poder levar. Geralmente, o marido dela, ou ele vem buscar aqui, ou vai buscar lá na loja do Tiago, porque é bem pertinho dele aqui. E aí, gente, eu não tenho tanta coisa programada pra fazer hoje, tá? Então, assim, eu tenho alguns pedidos ainda pra fazer, mas eu não vou fazer todos eles hoje, sabe? Eu não vou emendar uma produção na outra, porque eu tenho coisas pra ir no centro, gente. Eu preciso resolver algumas coisas no centro e também eu preciso comprar algumas coisas básicas, gente. Nada demais, né? Fita, lâmina de estilete, porque a minha acabou. Eu só tô com o último cotoquinho aqui, que eu preciso comprar lâmina de estilete. Fita, papelão, sabe? Umas coisas assim. Eu quero comprar uma caneta também. Vou ver se eu acho alguma coisa lá pra mim dar um mimo pra uma cliente minha aqui, me indicando pra várias pessoas. Então, eu vou fazer um mimozinho pra ela também. E aí, eu preciso dar esse pulinho no centro. E acaba demorando, né? Acaba que você perde bastante tempo. Então, eu vou lá no centro daqui a pouco. Então, eu vou deixar imprimindo aquelas cartas de oráculo que eu falei pra vocês, que era daquela cliente que assiste aqui o canal, gente. Eu vou deixar imprimindo pra mim conseguir terminar elas hoje e poder enviar elas amanhã. Mas, gente, acabou de chegar pra mim uma compra que eu fiz de tinta, gente. Eu, na verdade, eu tenho duas impressoras, né? As duas são iguais. São duas L805. A minha primeira, que é a mais antiga, eu já comecei faz um bom tempo já usar uma tinta paralela, que é a tinta da Cora, que eu fiquei até meio assim, até perguntei pra vocês, se vocês lembram, se era tinta confiável, porque ela é muito barata. Só que nela, gente, eu só faço impressão no offset, tá? É difícil eu fazer algum, só se for coisa aqui da loja mesmo, né? Minha mesmo, de papelaria daqui, que aí eu acabo imprimindo nela. Mas, no fotográfico, eu prefiro usar ainda a tinta original. Só que, gente, eu vou... Eu decidi que eu vou trocar e vou tentar colocar uma tinta paralela na outra impressora ali, né? Que é a mais nova. Eu ainda tenho algumas... Eu tenho duas caixinhas, eu acho, de tinta fechada, que é a Light Magenta e a Light Blue, que elas são fechadas e ainda eu vou usar elas. Só que eu fiquei na dúvida, será que eu posso misturar as tintas ou é melhor deixar acabar tudo pra depois trocar? Porque eu não vou conseguir, tipo, acabar com elas todas juntas, sabe? Pra poder trocar. Eu não lembro como que eu fiz na outra impressora, se eu misturei ou se... Eu não lembro, realmente. E aí, gente, eu comprei, ó. É um kitzinho... Eu comprei o kit menor, tá? Que é garrafinha, assim, de 250ml. Eu não comprei garrafa grande, porque eles têm garrafinhas de 1 litro e dessas menorzinhas. Como eu não sabia como que era tinta, eu comprei, ó, dessa marca aqui, ó, Profil, que eu lembro que vocês me indicavam essa tinta. E das paralelas, eu acho que elas são uma das mais confiáveis, assim, de que eu vi, né? De resenha e tudo mais. Eu sei, gente, que tem que tomar cuidado, porque existem muitas falsificações de tinta paralela, que pra mim é uma coisa estranha, mas existem falsificações de tintas paralelas. Então, pra mim não ter perigo disso, eu comprei no site oficial, sabe? Eu vi que eles têm um perfil no Mercado Livre, que é de loja oficial. Mas mesmo assim, como eles são aqui de Foz do Iguaçu, eu acho, se não me engano, eu resolvi comprar dele direto mesmo, ó. Então, eu comprei as garrafinhas, assim, ó, de 250ml, as seis cores. E aí, se for bom, aí eu vou e compro de 1 litro, que aí compensa mais, né? Colocando aqui. Mas, ó, seis cores de tinta de 250ml cada uma, eu paguei R$198,00 mais o frete, sabe? Então, assim, ainda compensa bem mais, né? Tipo assim, em relação ao original, porque a tinta original, a última vez que eu comprei, eu acho que tava R$79,00 cada tubinho. E eu acho que cada tubinho tem 100ml de tinta. Acho que é isso, mais ou menos uma coisa assim. Então, compensa, né? Tem que ver se é boa, se vai, vale a pena. O que mais me preocupa, gente, é a impressão no vinil e também a impressão no fotográfico, né? Que é o que eu mais uso aqui. Mas é isso, gente. Então, agora eu vou liberar rapidinho aqui o adesivo dela e depois eu já vou no centro pra poder comprar as coisas que eu preciso. E é isso. Vambora. Terminei o corte aqui, ó, do adesivo. Rapidinho, gente. É bem rápido de fazer. Eu adoro fazer adesivo de balão, gente. Eu adoro, porque eu acho que é muito rápido. E eu acho que rende, sabe? Mas assim, gente, ó. Terminei de cortar e, geralmente, quando é adesivo de balão, assim, principalmente no metálico, eu gosto de dar o acabamento com a cetona. Mas é claro, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que tomar cuidado. Porque a cetona, ela tira a cola, né? Então, se você passar muita cetona e a cetona vazar pra parte de baixo, né? Então, aí ela pode diminuir a aderência da cola porque ela vai prejudicar a cola ali que tem no adesivo, né? Então, gente, tem que tomar cuidado, tá? Aqui, ó, eu sempre gosto de dar uma passadinha, assim, porque ela dá uma limpada. Às vezes fica, né, umas manchinhas, uns resíduos de cola, alguma coisa assim. Às vezes vem umas manchinhas que dá pra tirar com a cetona. E aí ela fica, assim, ó, bem lindo e esperado. Gente, olha esse kit que eu falei pra vocês, que eu queria mostrar pra vocês. Ficou pronto, ó. São duas... Dois kitzinhos, né? São dois baralhos de tarô. Então, ele ficou assim, ó. Gente, todas as artes é dela, tá? Eu não fiz nada. A Franck me mandou tudo pronto. Então, é assim, ó. Eu vou tirar um aqui, gente. Com a mão é meio difícil, mas olha isso. Que lindo. Aí, as imagens todas, eu fiz a impressão no fotográfico dupla face. Porque ele tem frente e verso, ó. Dupla face, 220 gramas. E fiz a laminação no fosco. Que eu achei que ficou lindo. Ela que escolheu a laminação fosca. E eu fiquei muito feliz, porque eu amo a laminação fosca. E eu acho que ficou mais bonito mesmo. Porque com o tempo, ele vai marcar menos também as cartas, ó. Então, são todos os... Aqui, ó, as cartinhas, todas as artes dela, tá? Aí, gente, ó. Eu queria até fazer um Reels, mas a minha mão está sem condições. Pra mim, poder postar um Reels, tá? Então, eu não vou conseguir postar. Porque eu preciso enviar, porque tá até atrasado, tá? Eu devia ter mandado hoje. Mas eu vou mandar amanhã de manhã. E, gente, não liga não. Isso aqui, ó, é queimado de ferrinho de solda. Ai, acidentes, né? Mas, ó, amei. Ficou lindo. Deu um pouquinho de trabalho, porque minha impressora surtou, gente. E tava difícil conseguir fazer a configuração certinha. Porque ela tava saindo a impressão toda listradinha, sabe? Então, eu tive bastante erro de impressão. Mas, no final, gente, eu amei. Ai, também, olha o que tá saindo aqui, gente. Ainda coisa de festa junina, né? Festa agostina, na verdade. Mas, é, só um negocinho pra colocar na barraca, ó. Então, boca do palhaço e pescaria. Eu só vou refilar aqui, ó. Porque aqui ficou meio feio. Eu vou refilar bem pouquinho aqui, só. E aí, eu já vou entregar esses dois aqui, ó. Aí, essa arte, gente, é do Freepik, tá? Eu só adaptei ela, mas eu peguei pronta porque ela queria bem rápido. Então, eu baixei lá no Freepik e só adaptei ela pra dar certinho aqui. Finalizei as balinhas, gente. Não são muitas balinhas, são 50 balinhas, ó. Daí, é o cardzinho dessa marca aqui, ó. Esse Blend, que é uma marca de sorvetes. E é assim, ó, bem basiquinho. Aqui, eu usei o fotográfico 230 pra fazer o cardzinho pra ficar, assim, mais durinho. E aqui, na balinha, eu usei o fotográfico Glossy Adesivo 80 gramas, tá? Eu usei o mais fininho pra ser mais fácil de colar e não ter tanto risco de soltar, sabe? Mesmo apertando bem, dá sempre um medo, né, dessas balinhas soltarem. Daí, eu usei o 80 gramas pra ser mais fininho. E ficou assim, gente. Agora, eu vou embalar só no plastiquinho mesmo. Eu não fiz caixinha, não fiz nada, só no plástico. E aí, eu já vou deixar prontinho pra entregar. Finalizei, ó, mais dois pedidos da Shopping. Então, esse daqui, ó, é um bloquinho de pedidos, assim, na cor rosa. E aqui, são lacres de sacola. Então, ela pediu assim, ó, no rosa e aqui no preto. Então, aqui tá assim. E esse daqui é um pedido daqueles adesivos de recorte, sabe? De garrafa. Então, tá assim, um kitzinho aqui. Então, ficou assim. Daí, gente, eu deixei. E como tá saindo de vez em quando, tá saindo esse. Eu vou deixar mais um pronto ali, só pra, sabe, ser rápido depois, pra conseguir enviar rápido. Eu vou deixar mais um desse pronto. Porque aí, eu uso, geralmente, retalho do que sobra dos adesivos que eu faço de adesivo de balão, sabe? Às vezes, sobra muito retalho. E como esse daqui é menorzinho, eu corto aproveitando. E aí, pra cortar usando o pedaço que eu tinha, compensava cortar dois kitzinhos, sabe? Então, pra preencher ali o espaço certinho. Então, eu vou deixar um prontinho, ó. Tem outro aqui prontinho já. Eu só vou deixar embaladinho assim, ó. E eu deixo dentro de uma caixa quietinho ali, pra não ter perigo de mexer nem nada. Então, ficou assim. Mais dois pedidos da Shopee. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, gente, deixa um coraçãozinho aqui pra mim. Que eu vou ficar muito feliz. Beijo. Tchau. Tchau.